Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo à série Não Se Sabote, Se Sapo... Se Sapore! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo à série Não Se Sabote, Se Supere. Aqui eu dou dicas de como você pode construir uma vida mais próspera. Eu sou a Aguida Machado, eu sou psicóloga e no episódio de hoje a gente vai falar sobre autoaceitação. Primeiro, o que é autoaceitação? É você aceitar quem você é, você gostar de quem você é, É você entender que você tem qualidades, defeitos e que você pode melhorar sim, o que não tá bom, mas que nem tudo que você vê em você que não gosta dá pra mudar. Então, é necessário aceitar, olhar com outros olhos. E como assim, olhar com outros olhos? Esses dias eu postei, fiz uma postagem, inclusive se você entrar no meu Instagram você vai ver. Tava escrito três atitudes para ter uma vida descomplicada. E eu vi aquilo ali praquilo várias vezes, né? E li, reli, achei que tava legal e postei. E as pessoas compartilharam e curtiram. E de repente minha irmã veio e falou assim, Aguida, você escreveu atiúdes? Atiúdes? Aí eu, será? Aí eu entrei lá, eu olhei numa primeira, no primeiro impacto eu olhei e falei, Nossa, não tá errado. Aí eu olhei de novo e falei, não é que tá? Então, é muito isso, né? Num primeiro momento a gente se olha, a gente se vê e tá tudo bem. A gente se gosta, a gente não se compara, ou a gente nem para pra pensar se tá bom ou se tá ruim. E de repente a gente se depara com uma comparação, que é o que a gente vive muito, né? Na atualidade. É muita bomba de informação essa era digital. Você consegue ver aí pessoas que, perfeitas, né? Com pele perfeita, cabelo perfeito, boca perfeita, vida perfeita. E aí você começa a ter um parâmetro pra dizer que você tá abaixo daquilo, né? Ah, o meu rosto redondo não é o bonito. A minha boca fina não é. Se o meu olho não é azul, eu não tô dentro do que é mais, né? É considerado mais bonito. E se você olhar até lá atrás, eu vou falar de mim, eu tinha bonecas que eram loiras do olho azul, né? Tanto as BB quanto as Barbie. E isso, sem querer, né? Acabava se indicando que isso era um padrão de beleza. Mas mesmo assim, eu criança não criava essa questão comigo de que eu tinha o cabelo enroladinho, bem moreninha, do olho escuro. Não era tão boa quanto quem era loirinha. Então, quando a gente é criança, a gente não tem isso. Então, olha só. Aí dentro de você, existe um ser que se aceita exatamente como é. que não se compara. E isso precisa ser alimentado pra você trabalhar essa autoaceitação. Vou mostrar pra vocês aqui o que comprova, né? A vida era na sua vida. Para pra pensar na sua. Se realmente você chegar lá com seus 5, 6 anos, você me falar que naquele momento você se comparava, você tinha um padrão, colocou um padrão, impôs um padrão de beleza, né? Aceitou o padrão de beleza imposto, você me conta aqui. Mas eu, ó, eu sou essa daqui, ó. Né? Dá pra saber quem sou eu, né? A Carol, essa loirinha... Nossa, a Carol vai aparecer em todos os meus vídeos. Mas a minha amiguinha... Não. Ó, olha aqui. Essa minha amiguinha loirinha, tá vendo? Do olho claro. E eu, bem moreninha. Parece até um menininho, tá vendo? Menininho. Tanto que teve gente que me confundiu com o menininho. Eu não tava nem aí. Eu me divertia tanto quanto ela. Eu não achava que ela era mais bonita. Nem reparava que a boneca era tudo igual ela. Eu gostava de mim, eu gostava de quem eu era e tava tudo bem. Eu olhava outras coisas, né? Como me divertir, como a amizade, como brincar. Então, a gente tem isso. E, com o tempo sim, né? A gente vai criando aí esse contato com padrões. Então, sim, eu também tive minhas fases onde eu me achava feia, onde eu não gostava de mim. Mas nessa época aí, até um pouquinho mais velha, eu lembro que eu gostava do Sérgio Malandro. Um aniversário, eu estava vestida de Sérgio Malandro, então eu tava de regata, bermuda. E eu tava super feliz, mesmo que as minhas amigas de vestido, cabelo, todo escovado, lindas, maravilhosas. No sentido de padrão do que hoje, né? É muito imposto. Então, por isso que você precisa resgatar essa criança que tem aí dentro de você. Pra trabalhar essa autoaceitação. Acho que tem coisas que você pode mudar. Por exemplo, ah, eu tô sobrepeso, então vamos sim fazer uma atividade física. Isso vai ser bom pra sua saúde. Fazer uma cirurgia, também eu vou dizer que eu sou contra, eu fiz uma cirurgia. Só que assim, eu pelo menos quando fiz a cirurgia, eu comecei a colocar outras coisas que eu queria fazer. Ah, porque agora é essa gordurinha, porque é isso aqui, porque se eu pudesse fazer aquilo, porque é a orelha, porque... Opa, eu mesma falei, peraí, se eu entrar, se eu ir por esse caminho, eu toda hora vou viver em cirurgia. E eu preciso trabalhar ao gostar de mim. Então, você precisa trabalhar ao gostar de você. Sua estrutura corporal que não vai ser igual daquela modelo magrinha. Sua altura, que você não vai crescer e ficar do tamanho que, ah, é determinado que é o padrão. Você, de repente, começar a usar lente todos os dias pra ter um olho claro. Quando você foge muito de quem você é, você perde a sua essência, a sua autenticidade, a sua identidade. E isso, uma hora, vai começar a te afetar emocionalmente. Então, você precisa aceitar quem você é, como você é. E aquilo que você for mudar, você pode mudar se for por amor. Eu já tive a fase que eu mudei meu cabelo. E agora eu voltei a ter ele do jeito que era. Hoje eu enfrento muito as neuras que eu tenho pra eu gostar de mim como eu sou. É um processo, mas é um processo muito gostoso. Você vai ver que se você começar a ir por esse caminho, é tão bom você parar de ser escrava de artifícios, né? De sempre estar com o cabelo liso, de sempre estar com aquela maquiagem, sempre estar perfeita. Porque você se cobra tanto que isso te cansa, deixa você exausta. Até converso muito com colegas e com mulheres, o quanto que nós mulheres ficamos sobrecarregadas de tanto ter que se preocupar com a roupa, com o cabelo, com a maquiagem. Vamos pensar assim, eu acordo de manhã, eu tenho que ficar me preocupando com tudo isso. Isso já me demanda uma atenção, um tempo e uma energia. O homem, ele acorda, ele só se preocupa com o básico e depois ele já começa a pensar o que ele vai produzir, o que ele vai fazer, o que ele vai desenvolver. Será que às vezes a gente não perde um pouco nesse desempenho, vamos colocar aí profissional, por demandar tanta energia a isso? Então, o equilíbrio ajuda muito. Porque quando eu não tiver, tive que sair de casa e ir correndo e não pude me maquiar. Eu não vou me sentir inferior. É gostoso, é legal se maquiar, se sentir bonita, mas se isso faltar, não vai me desestruturar. Então, você tem que se aceitar, gostar de quem você é, conseguir se olhar no espelho sem a maquiagem. É um processo. Eu, às vezes, olho e falo, meu Deus, melhor passar alguma coisa aqui pra tirar esse roxo, essas manchas. Às vezes eu falo, não, por hoje eu vou ficar sem. Por hoje eu vou trabalhar ou me ver assim. Porque se a gente se maquia tanto, a gente se produz tanto, a gente não sabe mais quem a gente é sem essa produção. E isso vai alterando o nosso emocional porque... Que triste. Que triste não gostar da gente do jeito que a gente é. Se você não para pra pensar nisso, para pra pensar. E não pra você se colocar pra baixo, mas pra você pensar. Por que eu não começo a trabalhar alta aceitação? E já já eu vou falar o como fazer isso. E o que prova que sim, no fundo, todo mundo tá buscando um pouco dessa essência, né? Do quem a gente é, de não ter a vida perfeita. Quando rolam vídeos, né? Falando, a mulher é perfeita. Ela acorda, está maquiada, seu cabelo está intacto, sua roupa maravilhosa. Ela é bem sucedida profissionalmente. Ela tem um carro maravilhoso. Ela sempre anda de salto. Ela sempre está linda, feliz, bem-humorada. Ela tem uma vida de princesa porque é a vida que ela escolheu. É a vida que ela se conquistou pra ela. E aí, de repente, vem. Essa mulher não existe. E aí, todo mundo compartilha porque todo mundo fala a verdade. Todo mundo quer ser, quer poder ser quem é. Então, peraí. A gente quer sim poder ser. Só que eu vejo compartilhar muito vídeo e falta o quê? Ação do dia a dia. Você, no seu dia a dia, é pregar e alimentar isso. Não basta só compartilhar um vídeo e quando chega na hora de aplicar na vida, você tá lá, seguindo pessoas perfeitas, com a vida perfeita. E que, no fundo, não é pra inspiração. É pra você se colocar pra baixo. Você se perguntar por que você faz tanto e você não chega lá. Porque na vida real você trabalha, você estuda. Você tem que dormir pouco. Você tem que estar o tempo todo dando conta de tudo e ainda sorrindo. Sendo que não é verdade. Você tem coração, você sente, você gostaria até de estar lá vivendo a vida de blogueira, na piscina, com o corpo lindo, com o marido lindo, com comendo frutas cítricas numa lancha em alto mar. Mas essa não é a sua realidade e é de poucas pessoas, sim. E não que você não possa almejar isso, mas quando você tá ali vendo pra se comprar, parar, pra se inferiorizar, chega, faça um detox disso. Para de seguir aquilo que te magoa, para de seguir aquilo que te inferioriza, que te deixa pra baixo. Aplica isso que você acredita que na sua vida vai te fazer bem. Por que eu falo? Aplica, né? Porque é, ah, que lindo ver o vídeo e compartilha. E aí na hora não faz. Eu tenho, né, eu atendo crianças. E eu muitas vezes falo pras mães, eu falo, você até dá bronca no seu filho porque ele fez uma coisa errada. Mas você dá bronca e ele vem te abraçar e você pega e dá colinho. Filho, não pode, você quebrou isso. E a criança vem e você dá colinho. Aí eu pergunto, se o seu marido te chateasse, você ia dar colinho pra ele? Não, ia ficar com bico, ia ficar brava. E então, por que com a criança é diferente? O corpo fala. Se eu tô dando uma bronca, se eu tô dizendo não, meu corpo não tem que ser de abraço, de carinho e acolhimento. Existe a hora pra isso, não na hora da bronca. Então, eu preciso agir conforme que eu falo. Então, faça isso com você. Outro ponto que você, né, pode trabalhar, como eu disse, né, as dicas, né, de alta aceitação. Para de ficar seguindo e vendo conteúdos de coisas que faz você achar que existe um padrão pra beleza, pra felicidade. Existe o seu padrão, existe a sua beleza. E quanto mais você vê que não é isso, mais essa crença fica em você. E a busca pra se aceitar e a busca pra ser feliz com quem você é, é uma busca incansável. Familiaridade. Trabalhar a familiaridade. O que que é? Tudo que é familiar, né, familiar me traz conforto. Então, primeiro que assim, né, vou dar um exemplo meu. Eu não gosto do meu ombro, né. Vou falar não gosto porque eu estou no processo de trabalhar, de aceitar que eu tenho ombros largos, essa é a minha estrutura. Eu seguia pessoas que a estrutura não é igual a minha e ficava olhando aquilo como padrão, querendo chegar naquilo. Eu ficava o tempo todo falando que é meu ombro, de vez em quando eu falo. Vou trabalhar isso em mim. Meu ombro é largo porque, ai, eu não gosto. E dando, sabe, uma atenção pra isso negativa. E eu começo, né. Tem muitos momentos que eu falo, poxa, tudo bem, minha estrutura. Minha estrutura é... Me olho no espelho e falo, hum, tá que bonito. Vai, vamos parar pra pensar, sabe. Vou, vou, vou ficar uma postura melhor. Tá que elegante. Gente, eu vou trabalhando ver de maneira positiva a familiaridade. Quanto mais eu escondo, quanto menos eu quero ver, menos familiar aquilo é pra mim. Quanto mais eu fico olhando, aquele padrão que eu fico, ah, isso que é bonito, isso que é bonito. Eu olho praquilo, é lindo. Eu olho pra isso, é feio. E por que familiaridade? Mesmo aquilo que você acha que hoje não é bom, se você ficar olhando, 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 uma hora você vai achar, hum, até que agradável. Né, você pode ver uma pessoa, mas começa a assistir muito vídeo de alguém. Você nem acha essa pessoa tão bonita, mas você fica vendo, fica vendo e de repente, até que é bonitinha, até que é legalzinho. E você pode trabalhar isso com você. A minha orelha foi o que eu trabalhei, hoje tá tudo bem, hoje eu tô de cabelo solto, porque eu quero, né, tá de cabelo solto. Mas hoje em dia eu ando prendendo, eu tinha o sonho de prender e fazer uns coques. E hoje eu realizei esse sonho, eu não fazia, porque eu não gostava da minha orelha. Então, por quê? Eu comecei a trabalhar, gravar vídeo, me olhar no espelho, treinar, prender o cabelo. E eu passei a olhar minha orelha de uma maneira diferente, de dumbo, de dumbo que ia voar, pra uma orelha normal. E olhar que, né, aparece mais meu rosto, né, me dá uma imagem mais de águida. Eu não preciso ser a barba, eu não preciso ser aquela garota do ombro fininho. Eu posso ser a águida. Então, eu te convido a ser quem você é, a se aceitar quem você é. E pega essa dica e aplica. Se você já viu aquele filme, como eu era antes de você, sabe, eu vou passar um trechinho aqui. Oh, wow. Tem algo para você e minha bag, também. Você ganhou um presente? É muito bom de você. É muito bom de você, Bernard. É muito bom de você. Ok. Oh, my God, I don't believe it! O que? Mas onde você conseguiu? É um segredo. Conhece essa menina? Eu poderia apostar que todo mundo gosta dela. Todo mundo, quando vê esse filme, esse jeitinho dela, fala que legal. Nossa, que autêntica, que única. Apesar de que nunca você teria coragem de andar com essa meia da abelhinha. Quer dizer, talvez alguém tenha coragem, mas a maioria com certeza não. Então, sabe? Ah, é lindo a outra fazendo. Ah, que lindo. Ah, ainda, você está aceitando sua orelha. Ah, que inspiração. Mas eu não estou fazendo nada na minha vida. Então, pare e pensa em você. O que em você você precisa aceitar? O que você precisa assumir? O que você precisa parar de ver para aceitar o que é? Tirar foto? Ah, eu não tiro mais foto porque eu não gosto de mim. Começa a tirar foto, começa a se olhar. Ah, eu nem me olho mais no espelho. Vai se olhar no espelho, vai ficar se olhando. A princípio, vai gerar uma sensação ruim. Mas depois, a familiaridade, aquilo que parecia ruim, vai se transformando no bom. Eu não tenho mais uma comparação com o padrão. Eu tenho o que é meu. Ah, vida, mas e se eu realmente quiser fazer cirurgia? Tudo bem, faz. Mas não seja escrava disso. E se você fizer a cirurgia, faça porque você se ama e não porque você odeia. Se você for praticar atividade física para emagrecer, que seja porque você ama o seu corpo e não porque você odeia. Tá entendendo? E para talvez ficar mais claro o exemplo. Eu olho para mim e falo, eu me gosto, eu vou cuidar de mim. Eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer uma atividade física porque eu gosto de mim. Eu quero cuidar de mim. Não porque eu vou ficar sem comer, eu não vou comer mais nada. Eu vou ficar em jejum. Eu vou entrar na faca mesmo e arrancar tudo isso. Olha a raiva na hora de falar. Se você apresenta essa raiva na hora que você fala que você quer mudar algo em você, parou, tá? Parou. E eu falei muito aqui baseado em mulheres porque eu sou mulher e eu vejo muito mais mulheres trazendo esses descontentamentos do que os homens. Mas você é homem também. Talvez seja um pouquinho menos exposto isso, mas se você também se compara, se você também segue pessoas que você... Ah, né? De repente você segue alguém, você fala, nossa, essa pessoa é muito inteligente, essa pessoa é muito bem sucedida e você só tá vendo o que tá sendo postado ali. Às vezes essa pessoa nem tá feliz. Ele tem um carrão, mas a mulher que tá do lado dele não faz ele feliz. Ele tá uma mulher linda, mas não é quem ele ama. E não pra que a gente olhe pro outro e fale, ah, é tudo fingido. Mas pra não se comparar. Se você olhar pra alguém, seja por inspiração. Nossa, essa pessoa fez isso, ela conquistou isso. Eu costumo dizer, não adianta você ficar olhando a blogueira e treinar lá no celular porque você não vai emagrecer. Entendeu? Não adianta você ficar olhando lá o que a pessoa tá fazendo pro sucesso dela e não fazer nada na sua vida. Você precisa se mexer. Dói um pouquinho? Talvez. Mas eu tô aqui pra falar coisas pra que você se movimente na sua vida em direção a se sentir melhor, a se sentir bem com quem você é. Então, eu não vou dizer pra você, ah, isso fica lá na internet olhando todo mundo e tá bom. Não. Olha, se inspira, mas vai pra ação. Vai fazer alguma coisa por você. Ai, que legal. Essa pessoa fala inglês fluente. Você quer aprender? Vai estudar. Nossa, a fulana conseguiu se mudar pro exterior e está levando uma vida maravilhosa. Gente, eu sou psicóloga e vou falar pra vocês. Não é bem assim. Eu acho que apesar da gente saber que nem sempre é tudo perfeito, que o que é postado nem sempre é real, que existe os bastidores, a gente acaba se confundindo se a gente fica olhando muito isso. A familiaridade. Eu fico olhando, olhando e eu não começo a acreditar que aquilo tudo é só aquilo que acontece, é só a minha vida que tá ruim. Então, eu não aceito quem eu sou, o que eu vivo. Então, voltando, né, a abelhinha, se isso te inspira, se isso faz você falar, nossa, que legal ela ser autêntica e única, faz que nem ela, quebra padrões e não padrões pra falar, ah, eu vou ser diferente, mas pra ser você. E quem é você? O que você gostaria de fazer que você não faz por medo do que os outros vão pensar? O que você não faz porque você acha que aquilo não é o padrão, que o padrão mais bonita é de outro jeito, é de outra forma. Muda, entendeu? É muito individual isso. Mas, resumindo, se aceita, se ama, você vai perceber como o seu dia a dia vai ser mais leve, a sua postura com você mesmo vai ser mais positiva. E sabe aquela sensação de tá tudo bem? É isso que você vai ter. E posso garantir pra você, se você aplicar um pouquinho disso que eu disse aqui, você vai ver mudança. Eu sou a prova viva disso, meus clientes, eu pratico, né, prego muito isso pra eles e eles têm resultados muito bons. Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar assistindo ele. Curte aí pra eu saber que você gostou e sempre deixe em aberto. Se você quiser que eu fale de alguma coisa, de algum assunto, tô à disposição, tá bom? Tchau!